Galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Desenvolvendo Jogos, eu sou o Gabriel e nesse vídeo aqui estamos trazendo um vídeo de introdução barra aula zero do nosso novo curso gratuito de Unity que estaremos postando aqui no canal e nesse jogo, como podemos ver, nós estaremos aprendendo a criar um jogo de navinha. Nesse jogo não, né? Nesse curso. Nesse curso nós estaremos aprendendo como criar um jogo de navinha 2D. Então nesse vídeo aqui a gente vai dar uma conferida nele e entender o que a gente vai estar fazendo. Então já estou aqui com um projeto aberto na Unity, galera. Então antes de mais nada, vamos dar uma jogadinha nele e entender como é que ele funciona. Vamos clicar aqui em Maximize On Play para ficar grandão. Esse joguinho aqui, galera, é bem simples, mas ao mesmo tempo bem divertido porque ele tem diversas coisas acontecendo ao mesmo tempo, se liga. Ele está um pouquinho difícil porque eu aumentei a dificuldade dele aqui, mas pode ficar tranquilo que a versão final vai ser um pouquinho mais simples. Como podemos ver, no joguinho aqui a gente controla essa navinha de um lado para o outro, para cima e para baixo. A gente consegue atirar. Tem três tipos de nave inimigas. Também teremos power-ups como este aqui, que é o nosso tiro duplo. Porque como vocês puderam ver, o tiro padrão da nossa nave é um tiro único. Também tem outros dois power-ups que seriam... Esse aqui é o do tiro duplo ainda. Também... Eita, morreu. Vai ter tela de game over também com high score. Bom que a gente morreu para mostrar isso. Show de bola. Mas ó, tem o power-up do tiro duplo. Tem o power-up do escudo, que a gente ativa um escudo para ficar imune aos ataques dos inimigos. E também tem um power-up para recuperar a vida. Só que a gente configura para esses power-ups não aparecerem o tempo inteiro. Para só aparecerem numa chance de tantos por cento. Sempre que você derrota o inimigo, a Unity vai lá e escolhe se quer sortear um power-up ou não. E por algum motivo só está saindo o power-up de laser duplo. Aqui ó, power-up para recuperar a vida. Show de bola. Recupilamos alguma vidinha. Recuperamos mais um pouquinho. E agora tem o power-up do escudo. Muito da hora. Se liga galera, o escudo aparece girando aqui. Aparece em cima do personagem. A gente também vai ter barrinha de vida para o nosso personagem. Vai ter a barrinha de vida do nosso escudo. Vai ter o nosso texto de pontuação. Como vocês viram, a gente vai ter tela de game over. Vai conseguir salvar a pontuação com o nosso high score. Vai ter botãozinho para sair do jogo. Vai ter cenário infinito galera. Vai ter spawn infinito e aleatório de inimigos. Olha como vocês podem ver. Não tem nenhum inimigo na fase. Tudo isso aqui funciona via programação galera. Então a gente tem os pontos de spawn para os inimigos. E também para algumas coisas que aparecem no cenário. A gente vai aprender a mexer com a interface do usuário. Vai colocar música de fundo. Música de game over. Efeito sonoro. Efeitos especiais. Não sei se vocês repararam. Mas sempre que a gente atira. Olha. Sempre que o nosso tiro pega na nave inimiga. Toca esse efeitozinho de impacto aqui. De alguma coisa explodindo. E também quando a nave é derrotada. Ela rola uma animação de explosão galera. Realmente a gente vai estar aprendendo bastante coisa nesse curso. Vou dar o meu melhor para postar uma aula por dia aí. Hoje que está saindo esse vídeo de introdução. Também vai estar saindo a primeira aula. Assim já dá para começar no puro hype mesmo. E a gente vai vendo o quão divertido isso aqui é galera. Como eu disse. Eu pretendo postar uma aula por dia. Ainda não estou com todas as aulas do curso gravadas. Mas hoje eu estou com umas boas aulas gravadas aí. Então vou editar aí. Correr e postar tudinho direitinho para vocês galera. Então a gente vai estar fazendo isso aqui. Como eu disse. Curso 100% gratuito. Não precisa pagar nada. Então se está afim de conferir esse curso aí. Fica ligado. Que pelo menos uma aula por dia teremos. Então espero que vocês gostem dele. Agradeço a companhia de todos vocês nesse vídeo. E bora lá sem mais enrolações para a próxima aula galera. Então agradeço a todos vocês. E até a próxima. Fui!